Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se manifestou pelas redes sociais sobre o ataque a tiros em Las Vegas, nos Estados Unidos, ocorrido na noite deste domingo. O repórter João Pedro Neto tem mais detalhes. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Thaisa, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, como você falou, o presidente Michel Temer se manifestou a respeito desse ataque ocorrido lá na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite de ontem, pelo horário local, e que deixou mais de 50 mortos e centenas de feridos. Pelas redes sociais, então, o presidente disse que são terríveis as notícias sobre esse ataque lá em Las Vegas e manifestou, então, o sentimento de pesar e de solidariedade às vítimas, aos familiares e a todo o povo americano. Agora, Thaisa, já o Ministério das Relações Exteriores afirmou por meio de nota que o Brasil condena esse ato de violência. Também expressou aí o sentimento de solidariedade, de pesar às vítimas e ainda expressou os votos de plena e de rápida recuperação aos feridos. O Ministério das Relações Exteriores informa ainda que não há, até o momento, registro de brasileiros entre as vítimas, mas o Consulado Geral do Brasil, em Los Angeles, segue e seguirá acompanhando de perto toda essa situação. O Ministério das Relações Exteriores e o Consulado Geral estão à disposição aí para prestar qualquer informação, tanto por meio do Núcleo de Assistência a Brasileiros no Exterior, por meio de telefone e de e-mail. Já o plantão do Consulado Geral do Brasil, lá em Los Angeles, isso para casos principalmente de emergência lá na região oeste, também está à disposição ainda por telefone e por e-mail. Thaisa, é com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. O Banco Central divulgou hoje o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu mais uma vez e passou de 2,97 para 2,95% ao ano. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, Selic, em 7% ao final de 2017. A projeção de crescimento da economia foi elevada para 0,7%. O prazo para a opção pelo parcelamento especial de débitos do microempreendedor individual, MEI, termina hoje. Quem optar vai poder regularizar dívidas com a Receita Federal até maio de 2016, em 120 meses, com prestação mínima de R$ 50. Para parcelar, os contribuintes precisam fazer a opção no site do Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal na Internet, o ECAQ, ou no site do Simples Nacional até às 8 horas da noite, devendo também, até esse mesmo horário, pagar a primeira parcela. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, estão chegando e a preparação se intensifica nessa reta final. A redação leva milhões de candidatos a investir em horas de estudo em técnicas para escrever um bom texto e também na busca sobre os possíveis temas do exame. Faltando pouco mais de um mês para a prova do ENEM deste ano, muitos alunos aproveitam o tempo que resta para revisar as matérias já estudadas. E um dos focos é a redação, que exige dos candidatos um texto dissertativo. Hector quer cursar Direito em uma universidade pública e, desde o início do ano, tem se dedicado à produção de textos. Dá para ver pelos simulados também que minha nota tem aumentado e eu espero do mesmo jeito que eu estou indo bem aqui no colégio e bem no ENEM. Já a Andressa quer ser médica. Para isso, estuda 14 horas por dia e está afiada com o que é cobrado na redação. A prova de redação do ENEM é uma prova de leitura também, porque ele vai te dar uma problemática que a gente tem que buscar a melhor solução. Então, está sempre atualizado do que está acontecendo para conseguir falar melhor sobre isso, estar situado sobre o tema que ele está falando. Neste ano, a redação será aplicada no primeiro dia de prova, no dia 5 de novembro, junto com as avaliações de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. A redação corresponde a um quinto de toda a nota do ENEM. E para que o aluno se saia bem, é importante que esteja por dentro de temas da atualidade. É o momento de, nesse mês restante, ele passar em revisão a conhecimentos, em revisão a ideias, verificar o que a mídia está trazendo como pontos mais importantes, para que tudo isso seja revertido em seu benefício no momento da prova do ENEM. A redação tem que ter, no máximo, 30 linhas de texto dissertativo argumentativo. A nota é de até mil pontos. E se o candidato tirar zero, fica impedido de participar de algumas seleções, como do sistema de seleção unificada. O INEP alerta que os candidatos precisam ler o edital para não fugir do tema proposto. Sempre vai trazer algum assunto de ordem, de relevância social, científica, cultural ou política. E o que nós vamos avaliar nessa produção textual é se o participante tem condições de apresentar seus argumentos e fazer uma proposta de solução ou de resolução do problema ou da temática que lhe foi apresentada. Então, é muito importante que o participante esteja atento a cumprir as regras do edital, organizar o seu projeto de texto, fazer a sua proposta escrita e, ao final, fazer a passagem do texto a limpo. O ENEM 2017 será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. O cartão de confirmação do exame será liberado para impressão dos candidatos no próximo dia 20 de outubro. O documento estará disponível na página eletrônica do ENEM e informa o local onde cada estudante fará as provas. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.